E o lançamento do novo foguete da NASA para a Lua pode ser possível na sexta-feira. A decolagem da segunda-feira foi suspensa devido a problemas técnicos. Quero chamar o Vinícius Serra. Vinícius, uma boa noite para você mais uma vez. Será que agora o lançamento finalmente acontece, Vinícius? Boa noite, Elias. Então, essa é uma grande expectativa, né? Já tinha-se uma grande expectativa na segunda-feira, na verdade. Muitas pessoas foram lá para poder acompanhar o lançamento do foguete. Esse que é um próximo passo da volta dos astronautas, do homem à Lua. E também um passo em direção à tão sonhada ida à Marte também que a NASA planeja para os próximos anos. Na segunda-feira, um dos quatro motores principais ali do foguete não atingiu a temperatura mínima necessária. Não conseguiram resfriar o motor para que ele pudesse ser acionado. Depois de mais de uma hora e meia tentando resolver o problema, a contagem regressiva foi interrompida e mesmo assim não conseguiram, não tiveram tempo suficiente para poder manter o lançamento naquele mesmo dia. Então, por isso, uma nova data agora para a próxima sexta-feira é o que a NASA espera para que esse lançamento aconteça. Vamos entender um pouco mais com a matéria. O chefe da missão Artemis 1 da NASA afirmou que o lançamento do novo foguete da agência para a Lua pode ser possível na próxima sexta-feira. É um negócio incrivelmente difícil. Estamos tentando fazer algo que não foi feito em mais de 50 anos. Estamos fazendo isso com novas tecnologias, com novos operadores e novas equipes. E um novo comando no controle, um novo software. Estamos aprendendo ao longo do caminho. Estamos aprendendo ao longo do caminho. A NASA vai utilizar o conhecimento adquirido com o programa Artemis sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem à Marte. Sempre que qualquer pessoa fala sobre espaço gera uma curiosidade muito grande justamente pela quantidade de coisas que o humano ainda não sabe sobre essa imensidão. Então, por isso, a NASA trata com tanta importância esse novo avanço à Lua, até porque a tecnologia que temos agora é muito diferente da comparada do primeiro lançamento. Então, por isso, vai ser possível explorar muito mais o ambiente da Lua e também estudar essa viagem de uma forma geral até o espaço. E como eu disse anteriormente, é o grande objetivo, não ir só até a Lua, mas ir além, investigar a Marte. Marte já teve alguns robôs, inclusive, sendo direcionados para lá para estudar o solo, para estudar como é que é o terreno lá, para saber se o humano poderia conseguir chegar até lá e ter alguma sobrevida, algum tipo de sobrevivência por ali também. Então, hoje, Marte é o planeta mais próximo que a NASA tem esse desejo de poder fazer essa investigação. E por isso, antes, é mais fácil fazer um teste até a Lua, que teoricamente é um pouco mais perto, né? Então, por isso, agora fica esse foco. Na sexta-feira, se tudo ocorrer como planejado, o foguete deve ser acionado e deve ir até a Lua. Como eu disse, não só para fazer esse teste, mas também para explorar o terreno ali da Lua, entender um pouco mais dos astros e dessa imensidão que é o espaço. Elias. Se acompanhando agora, inclusive, as imagens, são lindas as imagens desse foguete. É realmente uma missão ousada, extremamente importante. Afinal de contas, esse foguete que nós estamos vendo possui, como o Vinícius bem disse agora, uma nova tecnologia muito diferente da que foi usada há 50 anos atrás. Esse foguete não é tripulado, mas a NASA já está não apenas estudando possibilidades para enviar mais astronautas até a Lua nos próximos anos, como também já está fazendo alguns treinamentos. Eles montaram, inclusive, uma realmente área de treinamento para estes novos astronautas que poderão aí, quem sabe, colonizar a Lua. Pois é, isso mesmo que vocês estão ouvindo. O objetivo da NASA é justamente conseguir colonizar a Lua. Eles querem justamente entender como é que a roupa dos astronautas também vai conseguir lidar com a gravidade lunar, como é que vai ser esse novo mundo, essa nova realidade a essas pessoas que serão enviadas lá. E o bacana disso tudo, Vinícius, é que pela primeira vez, uma mulher também vai pisar a Lua. O objetivo da NASA é que ela também vá junto com esses astronautas a partir dos próximos anos. Enfim, claro que tudo que vem é para somar em relação a conquistas espaciais, a entender realmente o que podemos aí usufruir de outros sistemas além do nosso planeta, é fundamental para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de todo o mundo. Vinícius, muito obrigado pelas informações. Então, é isso mesmo.